Pega a pueta, pega a pueta ali Vamos lá meu goleiro, vamos lá meu goleiro Vem Danilo, vamos lá Danilo, é o mesmo canto que ele bateu naquele dia Foi bom, foi bom, foi bom Pega o gol, pula o balão para a rede Tem calma, tem calma Tem calma Pega Pega Pegou, pegou Pega Pega Eita Pega Pega Obrigado. Obrigado. Obrigado.